Vamos chamar ele? Vamos chamar? Eu já aprendi a dança do João Viola. Eu vi você dançando ali. Eu vou tomar a liberdade, posso falar? Fala. Depois do Valentim Souza e Lúcio Silva, nada mais oramento do que... João Viola! Olha aí! Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações Para você não perder os próximos vídeos